Nós estamos aqui na capela de Jesus Crucificado, o cenotáfio de Dononia Arruda em Pacoti. E eu convido você para assistir e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal avozdobem.com de Itapeuna. Em uma manhã brumosa de domingo, em 19 de janeiro de 1941, próximo ao sítio Alvorido, algumas alunas do patronato da Imaculada Conceição passeavam com Donaninha, esposa de Ananias Arruda. E um homem de destaque na região, Donaninha, conhecida por seu trabalho cívico-religioso, faleceu subitamente devido a um aneurisma cerebral durante o passeio, deixando a todos consternados. Ananias e Donaninha eram devotos católicos e benfeitores da comunidade. Ananias era agricultor, comerciante, político e editor-chefe do jornal A Verdade. Eles tinham muitos bens e o título de comendador do papo, que lhes permitia construir capelas onde quisessem. Após a morte de Donaninha, Ananias ergueu um pequeno monumento no local, uma coluna de alvenaria com uma cruz, imagens religiosas e fotografias do casal, pedindo orações em memória de sua esposa. O monumento também incluía um crucifixo da Terra Santa, lembrança de uma viagem que fizeram juntos. Ananias também construiu duas capelas em memória de Donaninha, uma em Saboeiro, sua cidade natal, e outra em Pacoti, aqui onde estamos, onde ela faleceu. A segunda capela foi inaugurada no primeiro aniversário de sua morte, tornando-se uma das maiores celebrações religiosas da região serrana. Além do monumento e das capelas, a história de Donaninha e Ananias é um testemunho do profundo amor e devoção que tinham um pelo outro e pela fé católica, deixando um legado duradouro na comunidade. A capela de Jesus Crucificado foi inaugurada no primeiro aniversário de sua morte de Donaninha, na data de 19 de janeiro de 1942. E a gente, aqui do site avozdobem.com, esperamos que você compartilhe.